Que poder tão rico sou Que ele saia com quem quiser, mas que me deixe em paz E tem mais, se ele nunca mais me tocar na vida, muito melhor Mamãe! Não pode ser tão burra, Minerva Tu enorme generosidade Eres un'ângela, lejita Porque te mato Quita-se! Seguridade! Coche, mami, não te vejo impotente Ven, amor! Te calmas, o te calmo Te advierto que aguas con decirle a alguien este secretote Si lo haces, te desheredo Y olvídate de que tienes madre Mira, es justo lo que tú no tienes Alejo! No puede pasar Abuela, baboso Alejo! Alejo!